Chegou a hora da gente aprender a utilizar o Galaxy M14 5G Pois é, nesse vídeo eu quero trazer pra você dicas excelentes, truques, macetes que eu quero saber se tudo que eu vou te mostrar aqui você já conhecia Então, bora lá! E eu quero aqui começar te mostrando como você consegue retirar os botões na tela Como está aqui no meu, eu vou fazer aqui diferente e você vai conseguir fazer que fique diferente no seu também Pra gente fazer isso, o que a gente vai precisar é em configurações Clica em cima, depois vem nessa opção aqui, visor Aí tem esta opção, a barra de navegação Você clica em cima dela e nós temos duas opções As de botões e gestos de deslizamento Clica nesse segundo e quando você faz isso, você pode também vir aqui em mais opções Quando você clica em mais opções, você vai fazer algumas modificações referente ao modo de gesto Eu tenho esse primeiro aqui, que ao invés de eu deslizar aqui para o lado com umas funções que eu vou te mostrar aqui Ele deixa três linhas em cima E os comandos como voltar, abrir os aplicativos que estão em segundo plano em home será feito através dessas linhas Eu não vou te explicar por aqui Só vou lhe mostrar que isso realmente ocorre Você percebe que tem três linhas aqui Mas eu vou deixar neste outro formato ao qual fica só uma linha aparecendo E eu posso fazer com que essa sensibilidade seja pequena ou grande Faça da sua preferência aí as configurações E como é que a gente consegue utilizar esse formato? É muito simples, olha só Da esquerda para a direita, você consegue voltar E se você fizer da direita para a esquerda, a mesma coisa acontece Você consegue voltar Você percebe que eu voltei duas vezes Então você consegue fazer a mesma coisa aí Se eu quiser ir para o home, para a parte da tela inicial É só ir de baixo para cima Se eu fizer isso, olha só Eu vou para o home E se eu colocar de baixo para cima e segurar um pouco Todos os aplicativos abertos em segundo plano Irão aparecer aqui para mim Então você não precisa utilizar mais os botões E sim utilizar desta maneira Eu posso aqui também no Galaxy M14 duplicar aplicativos Pois é, digamos que você queira, por exemplo Ter dois WhatsApps, dois Telegram Ou qualquer outro aplicativo Você consegue fazer aqui num aparelho Olha só Para você fazer isso, você vai vir aqui Nessa opção de recursos avançados E vir depois aqui em Dual Messenger No caso, eu não tenho WhatsApp e nem Telegram Aqui instalado no meu aparelho Somente Facebook Então eu vou utilizar ele como exemplo Então é só você clicar aqui em ativar Depois você vir aqui em instalar o aplicativo Sim, vou instalar E pronto, o aplicativo Ele já foi instalado no meu aparelho Perceba que aparece aqui Essa bolinha com esse laranjinha Por que esse laranjinha aparece? Para você conseguir identificar qual é qual Ó, eu tenho um Facebook aqui com laranjinha E eu tenho outro Facebook Vou deixar aqui até um lado do outro Para você ver melhor Ó, o Facebook seria o original Embora os dois sejam originais O que seria normal da Play Store E o outro que o próprio Galaxy M14 Criou aqui para mim Ah, Eliseu, mas eu queria duplicar Outros aplicativos Não somente que fossem de mensagens Como o caso do Facebook Isso também é possível? Sim, com uma excelente função Que nós temos aqui no Galaxy M14 Que dificilmente vem aparelhos Nessa faixa de preço que ele está E se você tem até interesse em adquiri-lo Tem links na descrição Onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis Em excelente preço E ainda ajudar o canal A trazer novos conteúdos Mas como eu dizia Temos aqui a função Pasta Segura E esta função vai fazer exatamente isso Vai conseguir duplicar outros aplicativos também Ó, para você acessar aqui no Galaxy M14 Você vem em Segurança e Privacidade Rola para baixo até essa função aqui, ó Pasta Segura Você clica em Continuar Para dar início realmente A poder utilizar esta funcionalidade Que é muito boa, por sinal Ele vai pedir aqui para que eu coloque uma conta Então você coloca aí a sua conta Para conseguir entrar nas contas da Samsung Eu vou entrar aqui com a minha Ó, eu entrei aqui com a minha E você coloque a sua aí Está fazendo o carregamento Vou aqui fazer as opções Ao qual eu preciso selecionar Em todas aqui, ó Tudo opcional, tá vendo? Se eu quiser, ó Posso deixar tudo sem nada E colocar em Concordo Pronto Preciso também colocar um número de telefone Pois é, todo esse passo a passo é necessário Está aqui criando a pasta Vou esperar carregar Após carregar Eu preciso colocar um tipo de bloqueio Na pasta segura Eu vou deixar aqui a impressão digital Mas ainda assim Eu preciso colocar um padrão Eu vou deixar o padrão Que já estava no meu aparelho mesmo Para assim poder acessar essa área Você poderia, se quisesse Colocar um formato diferente Posso ativar aqui o Samsung Não tem tanta necessidade Mas você pode fazer E pronto Olha só Eu estou com a pasta segura Ativada E por que apareceu Os aplicativos? Porque eu deixei junto As configurações da conta Da Samsung Então veja a internet Da Samsung Contatos Enfim Todos os outros aplicativos E perceba que agora Eles serão diferentes Quando eu clicar aqui nesse mais Você vai conseguir perceber isso Olha só Todos esses aplicativos aqui São os aplicativos que estão abertos Em meu celular Que eu já instalei na verdade E eu posso, por exemplo Baixar um outro Que esteja aqui dentro do Google Play Eu vou precisar assim Fazer aqui dentro também o login Posso fazer o login com a mesma conta Que eu estou normalmente aqui dentro Eu não vou fazer isso Só vou pegar aqui Para fins De você perceber Que é um aplicativo diferente Por exemplo O Gmail Vou aqui adicionar o Gmail E quando eu clicar aqui Em Gmail Você vai perceber Olha que ele vem Como um novo Gmail Para eu cadastrar um Gmail E se eu vir aqui no outro Embora você não vai ver As mensagens Aparecendo aí na tela Você vai perceber Que ele abre automaticamente No meu e-mail Como você acabou de ver aí Ou seja A pasta segura Cria qualquer outro aplicativo Que você teria Dentro do seu celular Ou até mesmo Se você quiser Colocar um novo É possível você fazer Aqui dentro E caso você não queira Que ela fique também Aparecendo Aqui para você Você pode rolar Aqui para baixo E procurar Até encontrar aqui Pasta segura Clique em cima Que pronto O aplicativo O ícone do aplicativo Ele vai sumir E se você quiser de novo É só clicar aqui Em cima novamente Dessa maneira Você pode ter dois WhatsApp No caso aqui Três WhatsApp Já aqui Você vai ter o Dual Messenger E agora também Junto com o do pasta segura As dicas estão legais Mas vai ficar mais bacana Se houver sua participação no vídeo Poxa Eu faço esse vídeo aqui Com muito amor e carinho Para você aprender A mexer nos aparelhos Então vai Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder as novidades Que eu venho trazendo aqui Para ajudar você Já fez tudo? Então beleza Vamos continuar Agora eu quero mostrar para você Que é possível também utilizar Esta função aqui Eu vou vir aqui do lado Vou clicar em cima do ícone E vou vir nessa opção Abrir na exibição Então é dividida Olha que interessante Esta função Eu consigo ter dois aplicativos Abertos ao mesmo tempo Eu vou aqui pegar Por exemplo Deixa eu ver Eu vou pegar aqui o calendário E olha só O calendário Vai aparecer aqui embaixo E eu continuo podendo mexer Aqui nas configurações Na parte de cima Isso é algo bem legal Que assim você consegue Por exemplo Até mesmo utilizar O YouTube E outro aplicativo junto Eu posso também Através dessa linha Modificar o tamanho De cada aplicativo E ele ainda assim Continua funcionando Tranquilamente É claro que nem todos Os aplicativos funcionam Tá bem? Alguns não vai dar certo Você utilizar Esta função Agora eu quero mostrar para você Como é bacana O Galaxy M14 Quando o assunto é memória RAM Ele vem com 4 GB de RAM Mas é possível colocar Mais memória RAM E eu te mostro como agora Ó Você vem aqui dentro De configurações Novamente E procura nessa opção aqui ó Assistência do aparelho E bateria Ele vem aqui fazendo aqui depois né Uma vistoria Um vasculhamento geral Das informações do seu aparelho Você depois clica aqui em memória Que aqui dentro de memória Vai aparecer essa função aqui ó RAM Plus Essa função Olha só que ela concede para a gente Mais 4 GB Ou 2 Você seleciona qual dos dois você quer Para você colocar no seu aparelho Então ao invés de 4 Vai ficar com um total de 8 GB de RAM No Galaxy M14 Acabou por aí Eliseu Não Quero mostrar também Uma função bem legal Para você que não quer ficar Forçando tanto a sua vista É possível dar um conforto Para os seus olhos Aqui dentro de visor E você coloca essa função aqui Que é o modo noturno Perceba que agora o fundo Ele ficou escuro E as letras ficaram brancas Isso aqui força bem menos A vista É o formato que eu mais gosto de utilizar Mas aqui para o vídeo Vou deixar este mesmo Outra função bem legal Para você não forçar tanto a sua vista É essa função brilho adaptável Olha que coisa interessante Ó Você viu que eu aumentei o brilho aqui né Vou desativar o brilho adaptável E vou ativar novamente Você viu que automaticamente ele desceu Por que ele fez isso? Ele reconhece Qual é a luminosidade do ambiente E assim ele só traz A quantidade de brilho necessário Para os seus olhos Assim você não fica forçando Tanto a sua vista E nem consumindo mais bateria Do que o necessário né Então é uma função bem legal Deixe ativado aí no seu Galaxy M14 também Quero te mostrar agora Como você consegue Desbloquear o aparelho Através da impressão digital Já tinha falado isso para você anteriormente E agora de fato vou te mostrar Ó Você vem nessa opção Segurança e privacidade E nós temos essa opção bem aqui ó Biometria Clica em cima Depois temos impressões digitais E aqui dentro de impressões digitais Quando você clicar em cima Vai precisar colocar o padrão Que você deixou aí salvo E vem nessa opção aqui ó Adicionar impressão digital Perceba que já tenho Uma impressão digital Aqui ativada no meu aparelho E é possível colocar mais A mesma coisa você vai conseguir fazer No outro lado É possível colocar qualquer dedo Não precisa se limitar A apenas um Eu vou colocar aqui Então em iniciar E vou utilizar o meu polegar não Porque o meu polegar Foi o que eu adicionei Então eu vou utilizar aqui O meu dedo indicador E o segredo é esse É só você colocar e retirar Coloque e retira Coloque e retira Vai fazendo isso Até chegar em 100% Quando acontecer isso aí sim Você vai poder utilizar esse dedo Como maneira para a impressão digital Desbloqueio acontecer Não faça tão rápido E também sempre mude um pouquinho Para que o reconhecimento Ele seja feito De uma maneira eficiente Maravilha Então vou bloquear aqui Vou colocar o meu dedo Vamos ver Olha só Está acontecendo hein Mais uma vez Legal Então agora eu tenho Duas impressões digitais Eu quero voltar aqui Só para mostrar uma outra coisa Para você Se eu clicar em cima Da impressão que já foi feita Eu posso por exemplo Colocar algo escrito Eu vou colocar esse daqui Como na verdade Esse não é o polegar não Esse é o indicador Indicador da mão direita Então vou colocar indicador direito E assim eu consigo identificar Qual é o dedo que eu acabei de cadastrar E se eu quiser excluir ele Eu clico em cima E venho aqui em remover Bem bacana né Outra maneira de desbloquear o aparelho É através do reconhecimento facial Também dentro de biometria E para você fazer isso É só você clicar aqui em cima Colocar o padrão Que você já selecionou Ele vem trazendo uma informação Mas é só clicar em continuar Que você vai ver tudo aqui na prática E olha só Agora eu preciso colocar o meu rosto Eu vou colocar o meu rosto Aqui um pouquinho mais para o lado Para que assim ele consiga Fazer o reconhecimento Já foi tão rápido Que já reconheceu Vamos ver se está dando certo Vou colocar aqui na tela de bloqueio Vou posicionar o meu rosto Bem aqui E ó Você viu agora que tem um cadeado Esse cadeado significa que Eu já posso desbloquear Sem fazer nada Somente deslizar Se eu deslizar Olha só ele abre Eu não utilizei A minha digital Que seria dessa maneira aqui Vou até colocar outro dedo Para você realmente assim conseguir identificar Cadeado fechado Cadeado aberto De novo Cadeado fechado Cadeado abriu Porque ele reconheceu meu rosto Eu vou posicionar um pouco diferente Para você ver Que o cadeado ele não vai abrir Vou posicionar agora Agora o cadeado abriu Porque ele reconheceu meu rosto E assim você consegue fazer também O desbloqueio Pelo reconhecimento facial Não recomendo tanto A impressão digital É mais interessante Que o reconhecimento facial Porque tem pessoas Que são parecidas com outras E acabam assim podendo Talvez Desbloquear o aparelho Mas caso você queira Já sabe como utilizar Agora eu quero mostrar para você Como você consegue fazer Assim como o meu está Aparecendo o percentual Da bateria E um outro modo também Que é possível Aqui no aparelho Para você fazer isso Eu continuo aqui dentro De configurações Só que agora É na área de notificações A área de notificações Fica bem aqui Você clica em cima dela E depois Você vem aqui em configurações avançadas E por fim Temos essa opção Exibir percentual da bateria Normalmente de fábrica Já aparece Mas caso você queira saber Onde é que é É dessa maneira Que você consegue colocar Ou retirar Aqui no aparelho Outra função bem legal Que para quem não gosta De força à vista Vai gostar também Que é a possibilidade De aumentar As letras Aqui no aparelho Você vem aqui dentro De visor E tem essa opção aqui Tamanho e estilo da fonte Esse é o formato padrão Eu vou colocar no máximo Para você ver Como vai ficar bem maior Deixa eu voltar aqui Olha só Como ficou bem maior Então você que caso Precise talvez De uma letra maior Para não ficar forçando Tanto a sua vista Este é o formato Eu vou deixar Como estava Para dar continuidade Aqui ao vídeo E eu vou vir aqui agora Na tela inicial Você percebe O formato dos aplicativos O tamanho dos ícones Dele também É possível a gente Alterar isso Tá bem? Segura numa área Que esteja em branco Na tela Que vai aparecer Essas opções Você clica depois Em configurações Aqui nós temos Grade da tela inicial Grade da tela de aplicativos A ideia é a mesma Vou clicar aqui Na grade da tela inicial Porque aqui já mostra Para a gente Como vai ficar Olha só 4 por 5 O que significa? Significa 4 colunas Por 5 linhas Então se eu quiser 4 colunas Por 6 linhas Perceba Que o ícone Ficou menor Eu posso colocar 5 colunas e 5 linhas Vou deixar essa mesmo Vou apertar em ok Olha como ficou menor Tá vendo? E assim você consegue Fazer as modificações Caso queira Dar uma organização Diferente Aí para a sua Tela inicial De igual modo Vai acontecer Para a tela de aplicativos E ele também já traz Aqui pra gente Como vai ficar No final das contas E assim Você pode deixar Uma maneira Diferente Que apareça Os aplicativos Aqui Na parte Em que eles estão Organizados Agora eu quero saber Conta aí pra mim Se tudo que eu te mostrei Aqui hoje no Galaxy M14 5G Você já conhecia Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau